Muita música e informação, a família em oração. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio Nove de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. A Rádio Nove de Julho apresenta o programa Caravela do Fado. Caravela do Fado. Apresentação, Padre Armênio Nogueira. A Rádio Nove de Julho apresenta o programa Caravela do Fado. A Rádio Nove de Julho. A Rádio Nove de Julho apresenta o programa Caravela do Fado. A Rádio Nove de Julho apresenta o programa Caravela do Fado. A Rádio Nove de Julho. A Rádio Nove de Julho apresenta o programa Caravela do Fado, onde a saudade é feliz. E nós começamos ouvindo Alfama com Fernando Maurício. Nosso Boa Noite continua, né? Que nós terminamos agora a Caravela... A Caravela não, o Sucesso de Volta. E agora o melhor da música portuguesa pra você. Continua na mesa de som o nosso amigo Reinaldo. E também no 3932 1600, o nosso amigo, o Cipriano Gomes. Então você pode ligar, fazer seu pedido musical e vamos apresentando o nosso programa. Nós vemos agora uma outra canção. Eu peguei alguns fados hoje não muito conhecidos, né? E Alfama começou com Fernando Maurício. E agora a Lucila do Carmo, mãe do Carlos do Carmo, cantando Verdades que a noite encobre. E vamos lá. Madrugada sem luar Quando o meu pobre cantar É uma estrela escondida Madrugada sem luar Sem luar Onde o meu pobre cantar É uma estrela escondida Noites perdidas de fato Onde canto o meu passado Onde me sinto perdida Noites perdidas de fato Onde canto o meu passado Onde me sinto perdida Ando assim a infinitência Recordando a tua ausência Sofrendo a cada momento Ando assim a infinitência Sofrendo a cada momento Sofrendo a cada momento Ando morrendo na vida Pois a tua imagem querida É o meu maior tromento Ando morrendo na vida Ando morrendo na vida Verdades que a noite encobre Neste soluz Neste soluz tão pobre Pois é assim o meu dia Depois da tua partida É e aí nós ouvimos A saudosa Lucília do Carmo Cantando verdades Que a noite encobre 3932-1600 Já tem um ouvinte na linha Boa noite Tudo bem professor Melhor agora lhe ouvir Um grande abraço Um feliz domingo ao senhor E a família 9 de julho O senhor também Boa semana Um grande abraço Padre Armênio Meu irmão Abraço Viva Deus Viva E o Manuel Paiva Boa noite Padre Armênio Manda um abraço Para minha mãe Maria do céu Ela falou para tocar Uma música da Malha Vamos tocar hoje a Malha Cantando As meninas da terceira Tá bem Vamos aguardar um pouquinho Que daqui a pouco A gente toca Vamos agora ouvir O saudoso Roberto Leal Cantando Menina Faceira Vamos lá Toda vez que eu vejo Ela na ladeira Tá vendendo vinho Vinho da madeira Ela mexe comigo Mexe comigo Com meu coração Ai menina linda Faz assim comigo não Ai menina linda Faz assim comigo não Menina parceira Do olhar sereno Menina parceira Do olhar sereno Em cada vasilha que tu me dás Vai o teu veneno Em cada vasilha que tu me dás Vai o teu veneno Toda vez que eu vejo Ela na ladeira Tá vendendo vinho Vinho da madeira Vinho da madeira Ela mexe comigo Mexe comigo Com meu coração Ai menina linda Faz assim comigo não Ai menina linda Faz assim comigo não Se eu pudesse ter O teu carinho Se eu pudesse ter O teu carinho Mesmo sem saber Eu te juro amor Que eu vendia vinho Mesmo sem saber Eu te juro amor Que eu vendia vinho Menina parceira Menina parceira Do olhar sereno Menina parceira Do olhar sereno Em cada vasilha que tu me dás Vai o teu veneno Em cada vasilha que tu me dás Vai o teu veneno Toda vez que eu vejo Ela na ladeira Tá vendendo vinho Vinho da madeira Ela mexe comigo Mexe comigo Com meu coração Ai menina linda Faz assim comigo não 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 É, e aí nós ouvimos o saudoso Roberto Leal, Menina Faceira, 3932-1600, programa Caravela do Fado, onde a saudade é feliz. E vamos agora, às 9 horas e 14 minutos, mais uma canção, o Camané, cantando A Minha Rua. Mudou muito a minha rua Quando o outono chegou Deixou de se ver a lua Todo o trânsito parou Muitas portas estão fechadas Já ninguém entra por elas Não há roupas penduradas Nem há cravos nas janelas Não há marus na esquina De manhã não há mercado Nunca mais vi a varina A namorar o soldado O vadeiro foi-se embora Foi-se embora, ô professor Na rua só passa agora O abade e o doutor O homem do rio alanjo Nunca mais por lá passou O tejo já não vejo Um grande prédio tapou O relógio da estação Barca às horas em atraso E o menino do piau Anda a brincar ao acaso A livraria fechou A tasca tem outro dono A minha rua mudou Quando chegou o outono Há quem diga Ainda bem Está muito mais sossegada Não se vê quase ninguém E não se ouve quase nada Eu vou-lhes dando razão Que lhes faça bom proveito E só espero pelo verão Pra pôr ao ar meu sorriso É, e nós ouvimos O Camané cantando A Minha Rua 3932600 Programa Caravela do Fado Onde a saudade é feliz Vamos agora Mais uma canção A saudosa Argentina Santos Cantando Vida Vivida Vamos lá Volta a tâspida Vida Vivida E para eu Tornar a ver Volta atrás Vida Vivida E para eu Tornar a ver Aquela vida Divida Que nunca soube viver Voltar de novo Quem dera A tal tempo saudável Voltar de novo Volta sempre A primavera Só não volta A mocilar Volta sempre A primavera Só não volta A mocilar O tempo Vai passando E a gente Vai se ouvindo O tempo Vai se passando E a gente Vai se ouvindo Vida Vivida 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 Amém. O tempo fica, a gente é que vai passando, afinal, o tempo fica, a gente é que vai passando. Rádio 9 de julho. De 1982. Alfredo Marcineiro cantando Bailado das Folhas. Rádio 9 de julho. Foi numa pálida manhã de outono, que se turna como a cela de um convento, que num retusto parque ao abandono dei largas ao meu louco pensamento. Cortava ao espaço a lâmina do frio, que imponemente as nossas carnes corta, e o vento num constante desvaria, despia às árvores da folhagem morna. Folhas mirradas como pergaminhos, soltas ao vento, como os versos meus. Bailavam loucamente pelos caminhos, como farrapos a dizer a Deus. Das levas folhas lamentei a sorte, mas refleti depois de estar sereno, que bailar à mercê de quem é forte é sempre a sina de quem é pequeno. Desde então meu pobre pensamento fugiu para não bailar ao abandono, como o fiagem que bailava ao vento, naquela pálida manhã. É, e aí nós ouvimos o Alfredo Marcineiro, bailado das folhas. E nós vamos ouvir agora o mestre da guitarra portuguesa, o saudoso Manuel Marques, interpretando na guitarra de doze cordas, que a guitarra portuguesa ela tem doze cordas, ele tocando menina e moça. Vamos ouvir. E aí 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 São Paulo, mas temos gente boa também. Temos o Vinícius, temos o Ricardo Araújo, temos o Sérgio Borges, temos o Alas, temos gente boa tocando também. Mas nós matamos saudade um pouco do professor Manuel Marques, Menina e Moça. E agora uma outra canção da Tonicha, ela cantando Menina do Alto da Serra. Vamos ouvir? Menina de olhar sereno, reiando pela manhã, deseio dormir pequeno coletinho de lá, menina cheirando a fé casada com o hortelar, menina cheirando a fé casada com o hortelar. Menina que no caminho vais pisando com mesura, traz os olhos unidos todo em penas de trinura, menina de andar de limpo com o ribeiro à cintura, menina de andar de limpo com o ribeiro à cintura. Menina do céu aos polos quem me vê fica a lavar ao cuidecer dos olhos bom que não foi amassado. Menina do riz aos molhos minha salva de pinhaio, menina do céu aos polos ao fazer-me sem canteiros. menina do corpo inteiro com tranças de madrugada, menina do corpo inteiro com tranças de madrugada, menina do corpo inteiro com tranças de madrugada, menina do céu aos polos quem me vê fica a lavar, ao cuidecer dos olhos bom que não foi amassado, menina de pato novo, avã maria da terra, rosa, 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 polvo, brisa do alto da terra. Rosa, 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 polvo, brisa do alto da terra. É, e aí nós ouvimos a Tonicha às nove horas e vinte e nove minutos cantando Menina do Alto da Serra. Três nove três dois mil e seiscentos, programa Caravela do Fado. E a Lourdes Graça, boa noite, padre, e ouvintes da Rádio Nove de Julho. Então, boa noite pra você também. Mais uma canção, Menina dos Olhos Tristes, quem canta o saudoso Zé Cafonso. Vamos lá. Menina dos Olhos Tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora, a dor de os cansados porque a fatiga é o teatro. o soldadinho não volta do outro lado do mar. O soldadinho não volta porque o soldadinho não volta do outro lado do irmão. O soldadinho não volta do outro lado do mar, anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de filhos, esta vez o soldadinho. Nunca mais se faz ao mar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. É, e aí nós ouvimos o saudoso Zeca Afonso cantando Menina dos Ódios Tristes. Olha o Vicente de Paula de Medeiros, do Centro-Oeste de Minas Gerais. Ele quer ouvir, se der tempo a gente toca. Ele quer ouvir a Cissa Marinho cantando Barco Negro. Tá bom, vamos marcar aqui. Se der tempo a gente toca. E ele é de Paula de Medeiros, Centro-Oeste de Minas Gerais. Beleza, beleza, beleza. Vamos ouvir agora. Olha, ele pediu uma música da Amália, o Manuel Paiva para a Mãe Maria do Céu. Então chegou agora. Amália Rodrigues cantando As Meninas da Terceira. Amália Rodrigues cantando As Meninas da Terceira. Nem São Miguel agradou. Vaidade é má conselheira. Nenhuma lá namorou. As Meninas da Terceira. Vão casar ao continente. Vejam lá brincadeira. Não temos cada de gente. As Meninas da Terceira. Numa cântica branjeira. São aranjas somarentas. Quem dera saboreadas. Se não fossem mais falas. Azedas e ciumentas. Nem sequer vem alegria. Nestes pãezinhos sem sal. Quem foi a Santa Maria. Que esteve já no feial. As Meninas da Terceira. As Meninas da Terceira. Numa cântica branjeira. São aranjas somarentas. Quem dera saboreadas. Se não fossem mais falas. Azedas e ciumentas. Nadia da Terceira. Na Terceira. Leva o rico, noiva rica dos Açores O pobre escolhe no pico, casa no corvo ou nas flores As meninas da terceira numa cantiga branjeira São laranjas somarentas Quem dera saborealas se não fossem demais falas Azedas e ciumentas As meninas da terceira numa cantiga branjeira São laranjas somarentas Quem dera saborealas se não fossem demais falas Azedas e ciumentas É, nós ouvimos aí as meninas da terceira, Mária Rodrigues E o Leandro tá pedindo mandar um abraço ao padre Adalto Que é o pároco da Nossa Senhora da Lapa E pra toda a comunidade Então abraço, padre Adalto Que agora recentemente completou, acho que 50 anos de vida religiosa Vicente de Paulo, desculpe por não dizer a cidade Martinho Campos, no centro-oeste de Minas Gerais Vamos agora a mais uma canção O Gonçalo Salgueiro cantando Menina da Saia Verde Menina da Saia Verde Menina do verde olhar Quem por amor este parte terá muito que chorar Menina da Saia Verde Menina da Saia Verde Menina do abertal de flores Quem por amor este parte Não sabe onde põe os olhos Menina do abertal de flores Menina do abertal de flores Menina da Saia Verde Menina do abertal de flores 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 Eu já lhe vejo encarnada Ai, quem por amores se perde Troca as cores, não vê nada Menina da saia verde Menina do verde olhar Quem por amores se perde Terá muito o que chorar Quem por amores se perde Terá muito o que chorar É, e nós ouvimos aí o Gonçalo Salgueiro, menina da saia verde 3932-1600 E a Lourdes Graça, por favor, se possível, chuva com a Cissa Marinho Vamos ver, tá bom? Por enquanto não tá chovendo, mas quem sabe chove com a Cissa Marinho Vamos ver, né? E agora, acho que uma das mais tradicionais que fala de uma moça É Carlos do Carmo, Lisboa, menina e moça Vamos lá No castelo, ponho um cotovelo Em alfama, descanso o olhar E assim, desfaço o novelo De azul e mar À riveira encosto a cabeça Alupada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa Na campareia de um beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos vêem, tão pura Teus desejos são as colinas, varina Obrigado Ternura Cidade a ponto luz bordada Ternura, quelha à beira-mar, estendida Lisboa, menina e moça namada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nula Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sol Põe o falo que soube inventar Água ardente de vida E madronho que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos verem tão pura Teus seios são as colinas, farina Pregão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha à beira-mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida É, e aí nós ouvimos Lisboa, menina e moça Com o saudoso Carlos do Carmo 3932, tem gente na linha Boa noite Boa noite, Padre Hermelio Tudo bom, Alfredo? Alfredo, tudo bom? Tudo joia? Padre Hermelio Oi Eu estou ligando Hoje, especialmente Pra anunciar meu aniversário Sim Alô? Tá me ouvindo? Sim, pode falar Hoje é aniversário de quem? Dia 25 de abril Sim Pode falar Principalmente na noite do Fado Vadio Esse que vos fala faz aniversário Certo Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar Então Tô convidando todos os seus ouvintes Especialmente o Padre Hermelio, o Cipriano Pra estarem presentes Pra comemoração de 75 aninhos Ô, beleza Rapaz, a criança tá fazendo quantos anos? 75 Ô, louco, meu 7, 5, 12 Tá bom, noves fora 3 Tá bom demais Tá joia Ô, louco Quer dizer que então dia 25 você faz aniversário Espero vocês lá, tá bom? Você tá convidando todo mundo Vai ter bacalhau Vai ter vinho Vai ter azeite Mas cada um paga a sua ou é? É verdade Hoje em dia tá fácil fazer aniversário, né? Cada um paga a sua Tá certo Então, dia 25 lá no Fado Vadil, terça-feira Vai ter o Fado Vadil com todos os... com o Vinícius, com o Marco Sabo, com você, com todos os outros artistas E vamos comemorar o seu aniversário Exatamente Beleza Vou fazer força pra ir Pra abraçá-los e... E... se Deus quiser, vai correr tudo bem Mais um aniversário do Alfredo, tá bom? Beleza Beleza, Padre Hermenio Vou fazer força pra estar lá, tá bom? Tá bom, Padre Hermenio Será esperado, hein? Tá bom, pode deixar Um abraço, hein? Até lá Até lá Até mais Então, vamos ouvir agora um pedido da Verônica O Aguinaldo Rayol cantando Canta-me um Fado Vamos lá Recordo o Tejo E as vielas Lá da Ufama Num chale negro Em cada acorde da guitarra A poesia pela noite se esbarrama Eu sou fadista Eu sou saudade Eu sou cigarra Bebo meu vinho De mil lembranças nesta hora Em minha mão Em minha mão A minha taça E o coração Canta-me um Fado Por favor Canta-me um Fado Canta-me um Fado Bem castiço e sofredor Amália vem Mostrar a todos Meu reinado Dizem-me um Fado 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 E nós ouvimos aí o Canta-me um Fado com Agnaldo Raiol e agora uma outra canção, guitarra triste com a Cátia Júlio Guerreiro. Vamos lá! Ninguém consegue, por muito forte que seja, alcançar o que deseja, seja qual for a ambição. Se não tiver dando forma ao seu valor, uma promessa de amor que alimenta uma ilusão. Uma mulher com uma guitarra não é qualquer que a abraça e faz vibrar. Mas quem souber da forma como a garra, ganha a alma nas mãos que a sabem tocar. Um tal razão que se engana facilmente, um coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente, nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Não há ninguém que não peça a própria vida, a felicidade merecida de quem um dia nasceu. E de tal forma a vida sabe mentir, que a gente chega a sentir o bem que ela não nos deu. Uma mulher com uma guitarra não é qualquer que a abraça e faz vibrar. Mas quem souber da forma como a garra, prende-lhe a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente, um coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente, nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Guitarra triste que busca um confidente, nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Rádio 9 de Júnior E aí nós ouvimos a guitarra triste, mas muito alegre, com a Kátia Guerreiro. E agora, 9 horas e 52 minutos, o saudoso Francisco José cantando Amara. Amara. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar, amar só por amar, aqui e além, mais esta, aquela outra e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disser, que se pode amar alguém, durante a vida inteira, é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim incluída. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar, e se um dia hei de ser posse em nada, que seja a minha noiva malvorada. Que me saiba perder, para me encontrar, que se um dia hei de ser posse em nada, que seja a minha noite malvorada. Que me saiba perder, para me encontrar. E se um dia hei de ser, a pó cinza em nada, que seja a minha noiva malvorada. Nada, que seja a minha noiva malvorada. Que me saiba perder, para me encontrar. E agora, às nove horas e cinquenta e cinco minutos, vamos ouvir o fado da despedida, mas não vamos se despedir ainda, que dá falta de alguns minutos. Mas vamos ouvir o Frei Hermano da Câmara, que é o FHC, Frei Hermano da Câmara, que não é o Fernando Henrique Cardoso, né? Mas é, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. Vamos lá? O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. O FHC, Frei Hermano da Câmara, cantando o fado da despedida. Numa desta vida de luz Que há um lado nos conduz Adorei o que eu deixei Não chegue pelo meu fado Com medo de mim não tenho dói Sou feliz e sou comércio Contrarei-me toda a Cristo Com medo de mim não tenho dói Sou feliz e sou comércio Contrarei-me toda a Cristo Com medo de mim não tenho dói 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 E nós estamos encerrando o nosso programa, nove horas e cinquenta e nove minutos. Desejar uma, não é já? É, tá no fim já. Então vamos desejar um bom domingo, boa semana e sábado que vem estamos de volta e sábado que vem a gente embarca na caravela e no barco negro com a Cacisa Marinho. Bom final de semana pra todos e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau!